A história não falha, nós vamos ganhar Por isso confio nessa luta A história não falha, nós vamos ganhar Já chega de tanto esperar Já chega de tanto sofrer A luta vai ser tão difícil Na lenha ou na barra, nós vamos ganhar Já chega de tanto esperar Já chega de tanto sofrer A luta vai ser tão difícil Na lenha ou na barra, nós vamos ganhar A luta vai ser tão difícil Na lenha ou na barra, nós vamos ganhar A luta vai ser tão difícil A gente está fazendo hoje Essa manifestação Por causa Por causa da ameaça De despejo De muitas comunidades Quem está ameaçado de despejo Levanta a mão Estão ameaçados de despejo Por causa das grandes obras E os grandes projetos Da prefeitura Do governo do estado E também do governo federal Muitas obras Que estão sendo feitas Por causa da Copa do Mundo de 2014 E obras como o Rota Anel Parque Linear E outras obras na cidade de São Paulo Então são muitas comunidades Ameaçadas Por toda a cidade E também no centro de São Paulo Então hoje É a primeira mobilização E manifestação Das comunidades Que estão se organizando Para resistir Às remoções E aos despejos Nós não vamos aceitar As remoções Quem vai aceitar a remoção aí pessoal? Indem! Indem! E também não vamos aceitar O bolso aluguel da prefeitura De 300 reais 300 reais é uma vergonha É uma humilhação Então pessoal Nós Estamos aqui organizados hoje Várias comunidades Aqui também os representantes Do Comitê Popular da Copa Estou vendo ali também O pessoal da Associação Nacional Dos Torcedores Vários grupos de comunidades Que estão aqui hoje Organizados Nós estamos pedindo Essa audiência Com a Secretaria de Justiça De São Paulo Com a secretária Eloísa Para que ela receba Uma comissão Para que a gente possa Começar o processo De negociação Para que a Polícia Militar A Guarda Civil Metropolitana Não apareça Nas comunidades Sem mandado judicial Algum Ameaçando o povo Nosso reino Nosso reino Nosso reino Nosso reino E não vira o dinheiro No Brasil Deus também Nosso reino Nosso reino Nosso reino Nosso reino E não vira o dinheiro Quem está firme para lutar, levanta a mão. Várias comunidades, né? Vou ver se eu lembro uma parte das comunidades, depois a gente vai falando aqui, né? Está ali, então, comunidade do Jardim Paraná, Zona Norte Brasilândia. Vamos ver a faixa lá. Não nos destrua, poderosos. Somos eleitores e cidadãos brasileiros. Hoje temos moradia, né? Em 2014, teremos hoje. Então, o pessoal quer saber, o pessoal do Jardim Paraná, quer saber por quê, né? E até quando vai haver a decisão em relação ao Rodanel? Vamos anunciar todas as comunidades, tá certo? Comunidade Ferraz de Vasconcelos, apoia a luta contra os despejos, né? Cadê o pessoal aqui? Associação de Moradores, Jacó Muriel, presente na luta. Cadê o pessoal do Jardim Elba? Vamos anunciar. Todas as comunidades, vamos falar depois. Eu vou passar a palavra para o Manezinho, para a Beth. Todo mundo vai falar aqui. Cidadania começa em casa. Comunidade Amapaz, comunidade de São Mateus. Vai anunciar todas as comunidades, viu, pessoal? Brasil, país da impunidade. Cadê a justiça? É por isso que nós estamos aqui na porta da Secretaria de Justiça. Jardim Paraná, com toda a Zona Norte participando da luta. Invasão do Jardim São Francisco. Tem gente aqui, pede moradia. Já sabe para onde vamos. Então, pessoal, vou passar a palavra para a Beth, para o Manuel, para o pessoal continuar aqui a nossa organização. Promotor Nute. Cadê? Levanta aqui a faixa. Promotor Nute. Promotor Nute, não seja injusto. Vira Esperança, quero urbanização. Está ouvindo Esperança, presente, está aí. Levanta a faixa ali da Central de Movimentos Populares. Vamos ver a CMP, a faixa da CMP. Cadê lá? Central de Movimentos Populares. Cadê a faixa? Levanta para nós ver. Contra as remoções da Copa de 2014. Uma salva de palmas para a Central de Movimentos Populares. Está aí, presente. Vamos passar a palavra aqui para a Beth, para a Tereza, para o pessoal ir passando, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para mostrar para o Kassab que nós somos contra os despejos e somos contra as remoções na cidade de São Paulo. Nós estamos ou não estamos organizados? Bom dia, companheiros. Bom dia. Nós aqui também de Campo Limpo, Zona Sul, vem junto com vocês apoiar a todas essas favelas de São Paulo que está sendo, companheiros, a hora da nossa saída da Zona Sul, passando na televisão, 340 barracos sendo derrubados em barulho. Hoje de madrugada, jogaram todo mundo na rua sem avisar, sem comunicar, as famílias, as crianças sendo jogado. Isso é a maior assassina que o Kassab está fazendo em São Paulo. O governo do governo, nós não pode, nós não podemos aceitar a coisa dessa, companheiros. Porque as favelas de São Paulo são um povo humilde, são trabalhadores, são brasileiros que estão sendo massacrados. Essa mídia maldosa, uma mídia que não tem educação, que não olha para as crianças, que maltrata, isso é uma coisa mais terrível do mundo. É respeitar e respeitar as crianças, sendo jogada nas calçadas, sendo jogada que nem animal. Isso não pode acontecer, porque essa mídia prometeu muitas coisas de fazer para o pessoal em São Paulo. Prometeram o crash, as creches, prometeram o transporte, prometeram a habitação e nada disso, roubaram o dinheiro. Esse bando de ladrão e não fizeram nada em São Paulo. Por isso que nós estamos aqui, Jornalinho. O juiz, a Secretaria de Justiça, tem que olhar isso para a pobreza, porque a pobreza não é lixo, a pobreza são gente humilde, são gente trabalhador e nós queremos toda a habitação do pessoal de volta, porque eles gastam dinheiro com outras porcaria e não fazem habitação em São Paulo. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que se encontram aqui pela luta da moradia. Eu quero citar um negócio muito importante aqui. Nós moramos no bairro do Butantã, ali no Jardim 183, próximo ao Jardim Amaralina. É região do Gramado, tem empresa, tem Jardim Amaralina jogando os esgotos pôde dentro da mata da região da Vila Esperança. Eu quero falar que foram lá mexer com nós, nós estamos com a nossa vila pontinha, construída. Nós passamos fome para construir aquelas moradinhas nossas. E há pouco tempo pegou aparecer gente lá dizendo, senta a CDHU, para pegar nossas moradinhas, jogar no chão, oferecendo apartamento pôde para o povo. Nós não quer apartamento pôde não, nós quer nossas casas lá na Vila Louro Esperança. E quero falar mais também, nós fomos recebidos lá por um pessoal chamado CDHU, com pistola na cara, revolve, bomba, tiveram até fuzil, metralhador, esconderam para o cabrinho, para matar os pais de família da Vila Louro Esperança. Gente, vamos à luta, desistir jamais. Se esse povo poderoso acha que o pobre não tem coragem para lutar, eles estão vendo que tem. Só a quantidade de pessoas, se eles quiserem mais quantidade, podemos trazer. Se o negócio para eles é a quantidade de pessoas, o pobre também tem. E nós vamos lutar pelas moradinhas. Vila Nova Esperança e nenhuma dessas comunidades quer ver suas casas no chão. Então nós vamos lutar junto, vamos brigar junto pelas nossas moradinhas. E pedimos ajuda, Kassab. Põe a tua cara fora. Põe a tua cara fora, cadê o secretário de Justiça? Mostra a sua cara, isso é Brasil. Bom dia, comunidade. Bom dia. Primeiramente eu quero deixar bem claro para a Secretaria de Justiça, com o nosso secretário daqui do governo de São Paulo, para eles tomarem uma atitude, para que as pessoas da prefeitura, os capazes da prefeitura, parem de estar com truculência nos nossos lares. Derrubando, ameaçando. Entendeu? Muitas das vezes jogando espreito e pimenta nos moradores. Pais de família que estão perdendo emprego por causa disso. Porque não há uma ordem judicial para eles entrarem ali. Ali é nosso lar, ninguém pode entrar, se não for a nossa permissão. Entendeu? Eu quero deixar isso bem claro. Para a Secretaria de Justiça, e como a Bete falou, o Ministério Público também, que entre com a investigação, a gente está cansado da impunidade do Brasil. Entendeu? E eu quero deixar claro para o prefeito Kassab, que quando é época de eleição, ele sabe pisar lá na nossa favela, na favela da comunidade. Aí ele lembra que o povo é povo. E agora, Kassab, o seu sapato italiano, desce aqui para a gente conversar. Com o modelo de sete. A gente colocou o Kassab lá, e a gente pode tirar também. Esse momento, esse momento, o palito de moral da prefeitura de São Paulo chega, basta. A gente, todas as comunidades que estão aqui hoje, está dizendo, basta, Kassab, chegue. É só isso, eu quero dizer que a luta continua. É uma luta de longo prazo, a gente sabe. É um gigante por dia. E não precisa muita palavra, não. O gesto é o palito da rua. O povo, na rua, eu sabia que a luta é sua. O povo, na rua, eu sabia que a luta é sua. O povo, na rua, eu sabia que a luta é sua. Nós vamos passar aqui para a comunidade do Jardim Paraná, que vai dar uma palavrinha. Olá, pessoal. Eu sou Edu, moro no Jardim Paraná há 16 anos. Cadê o pessoal do Jardim Paraná aí, gente? Eu quero pedir um favor a cada pessoa aqui presente. Não vamos referir a nós mesmos como favelados, porque na campanha eleitoral, para os políticos, para o governador, para o Kassab, para o senhor Geraldo Alckmin, para a senhora Dilma, não existe favelada, existem eleitores. Passando as eleições, aí somos chamados de favelados, porque eu não sou a favelada, eu sou brasileira, não sou a favelada. O pessoal tiveram 40 anos batendo em cima do traçado do Rodoanel Trecho Norte, mas não tiveram um dia para pensar nas moradias. Resolveram passar o Rodoanel em cima das nossas cabeças, sem planejar, sem ter aonde colocar mais de 9 mil pessoas na Zona Norte. 40 anos discutindo, na época que foi planejado aquele Rodoanel, não havia moradores na Zona Norte. Hoje está tudo urbanizado, não é permitido, não vamos aceitar que passe em cima das nossas cabeças. Sem primeiro garantir os nossos direitos. E eu quero perguntar para a Dilma, não sei se ela vai ouvir, quem sabe, um dia ela escuta, onde está o país sem miséria? Eu quero ir morar nele. Eu estou procurando um país sem miséria. Estou encontrando moradores de rua, crianças jogadas na rua, viciadas em crague, sem tratamento, sem alguém que apoie essas crianças. Não há saúde, não há vaga em hospitais, não há médico, não há professores. Estou encontrando gente sendo desapropriada de maneira arbitrária. Dizem que é para o desenvolvimento do Pado de São Paulo, esse Rodoanel, não é não? É para crescer a conta bancária de muitos políticos. Os moradores do Jardim Paraná e de toda a Zona Norte, que eles pretendem passar o Rodoanel em cima, não vai ser tão fácil nos tirar das nossas casas, não. Não venham avaliar as nossas casas de acordo com os seus valores. Só quem conhece o valor da própria casa é aquele que carregou cada tijolo para construir, não é o Geraldo Alckmin. Não é a Bessa, não é o Geraldo Alckmin. Não, são as autoridades, somos nós. Na minha casa, quem manda sou eu. O Jardim Paraná e várias comunidades já estão com a representação no Ministério Público para garantir o direito dos moradores. Portanto, moradores, não assinem papel da besta, não saiam das suas casas. Porque depois que assinar qualquer coisa e sair de suas casas, embaixo da ponte não tem mais vaga. Compreada, nós não estamos aqui para pedir favor a ninguém, não. Compreada, nós estamos aqui para dizer para esse cidadão que é secretário de Justiça e que eu detesto dizer essa palavra, que nós vivemos num Estado que não temos justiça. Nós estamos num Estado que só tem justiça, companheiro. Para mim, para mim, essa secretaria não sair na defesa de todos os favelados, na defesa de todos esses que estão sendo esprejados todo dia, ela está exatamente de acordo com o que eu disse inicialmente, que é a Secretaria da Injustiça. Nós desejamos que essa secretaria saia na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras que trabalham o dia inteiro e à noite chega nas suas casas e ainda recebe um papel da ação de desprezo para o outro dia. E arma na cara ainda! Senhor secretário, por favor, senhor secretário, esse povo que está aqui é o povo que vota, é o povo que tem título de eleitor, é o povo que trabalha, é o povo que precisa viver com dignidade. E a luta desse povo aqui é a luta da defesa pelo direito à vida, senhor secretário. Nós não estamos aqui, senhor secretário, pedindo, pelo amor de Deus, não, porque o papel da Secretaria da Justiça é sair na defesa do povo pobre que não tem justiça nesse país. Então, companheiras e companheiros, se nós terminar o dia de hoje, da nossa caminhada, mesmo sendo atendidos, recebidos, por onde nós passamos, nós ainda estamos muito longe de ser vitoriosos. E a nossa vitória, companheiros e companheiras, só virá se nós tiver a unidade na nossa luta, no nosso dia a dia, na defesa da moradia digna. Não é porque alguém conquistou uma casa que acha que já conquistou seus direitos. Porque a casa está muito além, muito longe, companheiros e companheiras, de ser o atendimento que nós precisamos. Nós precisamos de trabalho com salário digno. Nós precisamos de um Estado com saúde pública. Nós precisamos de creche. Nós precisamos de lazer. Nós precisamos de transporte público, de qualidade e barato, para que o povo possa se dirigir. Para o seu trabalho, para a sua luta. E nós vemos um Estado de calamidade, Estado de São Paulo. Parece um chiqueiro de porco. É muito mais um chiqueiro de porco, Estado de São Paulo, do que um Estado de decência. Aonde a polícia militar está envolvida em condução. Assaltando o barco. Aonde temos juízes envolvidos em condução. É esse Estado que nós vivemos. E por isso, meus companheiros, minhas companheiras. Muitas vezes, por a gente dizer a verdade, é punido, é criminalizado. Pelo fim da criminalização dos movimentos populares já. Queremos justiça, senhor secretário. Cumpra com o seu papel, da qual você assume o papel da Secretaria de Justiça. Até a vitória, companheiros. A questão do desfazio é tratado por esses governantes como uma questão de terra e de derrubada de talete e derrubada de madeira. Eles não vêem que eles estão simplesmente derrubando vidas, acabaram e desagradando pessoas e famílias. Todos são de família, se separaram, lutaram, sofram os coisos. Já chega a vida pra esperar, já chega a vida pra sofrer, a luta pra ser, o marco pra ser, o marco pra ser. Nós estamos numa luta há algum tempo já, na unificação das favelas, na luta do despejo das favelas, né? Esse negócio de bolsa, de auxílio, aluguel, cheque de despejo. É, o famoso cheque de despejo. É, cheque de despejo, como nós chamamos. É uma preocupação muito grande de ele e a pressão muito grande que eles fazem, a superprefeitura faz, em cima das famílias. Eles ameaçam as famílias e a gente vai aparecer e despejar a família no dia seguinte. É, 300 reais, 1.200, né? Que vocês sabem. É, pra 4 meses e pra dar depósito, pois é um contrato que faz com as famílias pra 3 anos. É, e o medo da gente, eles não garantiam isso. Como é que fica a vida das famílias? Não são poucas famílias, eu não falo das famílias da minha região, mas eu falo a família da cidade de São Paulo, como todos, que vocês viram, a quantidade de gente daqui, aqueles que não vieram, porque as pessoas também não podem deixar de ir no seu emprego, né? De faltar no seu emprego pra vir no arco. Daí fica sem casa e sem emprego. Então, é uma dificuldade muito grande pra gente. Mas nós estamos aqui na luta, estamos pra unificar a cidade de São Paulo no alzamento. E a gente conta com vocês também pra ajudar o nosso. Contamos aí até o final.